Fala meu people, aqui é o Everton do blog Pra Onde Ir Agora e eu estou em Brasília, capital do Brasil. Vim aqui para mostrar para vocês que é muito possível a gente conhecer Brasília sem ter que se preocupar com a parte política, com as questões aí. A gente já sabe que o Brasil está passando porque a cidade de Brasília é incrível. A arquitetura de Brasília é um dos motivos pelo qual eu aconselho sim você colocar Brasília no teu roteiro, você considerar Brasília como um destino para você viajar. Então vamos lá dar uma olhada, dar um giro, até porque conhecer Brasília, os pontos legais de você conhecer Brasília, são bem fáceis. Você consegue conhecer aqui a cidade em um fim de semana. Bora comigo! Vou começar o nosso passeio pela capital federal aqui na Praça dos Três Poderes, que é basicamente onde tudo referente às decisões importantes que são tomadas por nosso país acontecem. Mas como eu disse, não estou aqui para mostrar a parte política de Brasília, e sim te provar que pela arquitetura ela não pode deixar de ser visitada. Primeira capital do Brasil foi o Rio de Janeiro. Foi transferida aqui para Brasília na época do governo Juscelino Kubitschek, com a ajuda do gênio, que para mim foi uma das melhores mentes que aqui a gente já teve, que foi o Oscar Niemeyer. Ele desenhou Brasília como um plano piloto. Piloto por quê? Porque essa parte que eu estou aqui de Brasília, que é a parte do eixo monumental, ela é feita basicamente no formato de um avião. E tudo aqui é muito organizado, tudo aqui é muito planejado mesmo e é muito bacana. E é justamente por isso que eu gosto tanto de vir aqui em Brasília, porque a cidade é muito bonita. e você vê literalmente que é um plano mesmo que deu certo, pelo menos na arquitetura, a questão da montagem dessa cidade. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O motivo pelo qual eu não estou entrando em lugar nenhum hoje é esse daqui, porque se você viu meu último vídeo, você viu que eu vim viajar de novo aqui para Brasília com a Luna. Tchau, tchau. Eu não sei se vocês gostam, mas eu sou super fã de Legião Urbana. Estar aqui em Brasília é inevitável. Todas as placas que você vê, todos os lugares que você passa, você lembrar de músicas como Eduardo e Mônica, Faroeste Caboclo. E falando em Eduardo e Mônica, eu estou indo agora para um dos lugares que eles se encontraram lá no começo da música. Eduardo e Mônica é a história de amor que o Renato Russo cantou e virou literalmente uma das obras mais importantes que a gente tem na nossa cultura. Uma das músicas mais populares, mais famosas que a gente tem e foi retratada aqui através desse monumento dentro do Parque da Cidade, que é o lugar no qual, na música, o Eduardo e a Mônica se encontram pela primeira vez, no encontro marcado deles acontece. Aqui, o monumento está rodeado de árvores de jamelão, está na beira do lago do Parque da Cidade. Todas essas árvores estão marcadas com as iniciais dos casais apaixonados que vêm para cá. Tem esses banquinhos aqui em volta que muitos artistas ficam tocando Eduardo e Mônica de vez em quando. Então, assim, se você é, como eu, fã de Legião Urbana, você não vai querer perder esse monumento aqui. E principalmente se você der a sorte de encontrar alguém tocando Eduardo e Mônica aqui em volta. Se encontraram então no Parque da Cidade, a Mônica de volta e o Eduardo de Camelo. Tenho uma ideia para vocês. Já que agora, aqui na pandemia, não está dando para ir para Paris, por que a gente não vem conhecer e aproveitar a nossa torre? Olha só, a torre de TV que tem aqui em Brasília. Linda pra caramba. Hoje não está dando, inclusive por causa da pandemia. Mas é possível, inclusive, subir lá em cima, gente. E é muito legal, porque de lá de cima você tem uma vista panorâmica de Brasília inteirinha. Muito bacana. Usar essa ponte é passar por uma das áreas residenciais mais nobres de Brasília. Além, é claro, de poder ver o Lago Sul, que é tão famoso na cidade. Por falar no que tem para fazer no lago, não deixe de conhecer à noite, para comer ou beber alguma coisa, o pontão do Lago Sul, que é um lugar super legal de se visitar. E para terminar esse roteiro de um dia aqui em Brasília, eu trago vocês para essa, que é mais um dos ícones aqui da cidade. A ponte JK, a ponte Juscelino Kubitschek, que cruza aqui o Lago Sul, que é incrível. Aqui atrás um bairro nobre com umas mansões surreais, tão lindas. E assim, daqui, do outro lado da ponte, quando você atravessa ela, dá para ver lá a esplanada, dá para ver a torre, dá para ver tudo. Sem contar que a ponte por si só já é linda para caramba, né gente? E é isso aí. Espero que eu tenha conseguido provar para vocês que dá sim para você conhecer Brasília sem ter que se preocupar com a questão política. Que a cidade por si só é sim um destino turístico e você tem sim que vir conhecer essa cidade linda, que eu adoro, sou suspeito em falar, até porque eu sou fã de Oscar Niemeyer. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, se gostaram já sabe, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e me ajuda aí dando um like. É isso aí, fala para mim, para onde você vai agora?